A minha passagem pelo Benfica começa em 1982, na inauguração do Borges Cotinho. Isto, claro, eu era sócio do Benfica, sou sócio do Benfica e já acompanhava tudo o que era desporto no Estádio da Luz com muita frequência. Ia todos os fins de semana ao futebol com o meu pai e íamos de manhã, víamos tudo o que era modalidades e tudo o que era escalões de futebol e ficávamos para os jogos à tarde, que era assim que acontecia o domingo, o domingo desportivo na Luz. Então, na inauguração do pavilhão, eu lembro-me de ter dito ao meu pai que gostava de lá estar em baixo, ter uma perspectiva diferente do pavilhão, em vez de estar na bancada, estar no centro das atenções. E isso aconteceu em 1973. Entrei para os iniciados, o meu treinador na altura era o professor João Gabriel. Eu era o jogador mais pequeno da minha equipa e creio que do Benfica inteiro, mas também era muito rápido e era muito bom tecnicamente. Então, fui jogando com muita frequência. Em juvenis passei para a primeira linha com o professor José Luís e mantive-me central, lateral, esquerdo, até ao final da minha carreira. Momentos marcantes. Eu tinha 16 anos e comecei a treinar com os séniores. Por indicação do professor, eu já entro ao fim. E treinei com Vasco Vasconcelos, com Mário Gentil, que acabou por ser meu colega, porque ainda se manteve a jogar quando eu subi ao séniores. Luís Lopes, Armando Pires, Apel Grin, Kovács, todos os jogadores que se tornaram referências naquela altura. E o Benfica foi campeão duas vezes quando já não era há bastante tempo. Então, esse é um dos momentos marcantes. O próximo é a minha chegada aos séniores. Eu cheguei aos séniores com 18 anos. O primeiro jogo que fiz nos séniores tinha 18 anos. Não era normal naquela altura um jogador tão jovem atuar num plantel sénior, até porque a diferença do handball entre esperanças e séniores era muito grande. Mas foi um momento que marcou e marquei um golo. Foram 5 minutos que joguei. O final do jogo, o jogo com o Belenenses, não estava fácil. E tivemos a sorte, ou eu tive a sorte, de poder contribuir para ganharmos esse jogo. Foram 18 anos na Luz. Foram 18 anos no Benfica como atleta. Cheguei com o meu pai e saí com o meu filho. Saí de lá de mão dada com o meu filho. Por isso foi... Foi uma passagem muito importante na minha vida.